E eu estou chegando em uma curva ali e parece que o equipamento não vai ficar muito bacana, o levantamento vai ficar meio quebrado, não é essa a intenção, não é isso que o proprietário quer. E a gente pode utilizar ainda mais um código especial, será que vai ficar legal? Olha só, eu estou chegando em uma curva aqui dessa rotatória, vou coletar um ponto aqui, vou coletar outro ponto aqui, olha só, ele está ficando quebrado, não está legal. Agora eu posso aplicar um outro comando que é o que? SMO, para suavizar a linha, olha a curva que ele fez automaticamente, olha só que bacana, ele tirou aquele quebrado que ele estava fazendo por causa dos três pontos que eu coletei.